E aqui vai uma dica pra você que quer comprar alguma camisa do seu time do coração Leite Air Shop, camisas originais a partir de R$ 85,00 Frete grátis para todo o Brasil, visite o link na descrição Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno e hoje estamos aqui para continuar o nosso modo Carreira Manager, cara Ai meu Deus Olha só, acabei de pisar no campo, no time aqui, né? Acabei de chegar no Valladolid Temos uma coletiva de imprensa, certo? Vamos ter um mata-mata de oitavas de final contra o Real Sociedad Dá uma motivada Temos aqui informações do mercado que está aberto, certo? Jogadores da Espanha que o goleiro achou, enfim, não estou sabendo de nada ainda, acabei de chegar Preciso ver esses jogadores O Gonzalo Rodrigues está falando que não está feliz Que ele quer jogar, é um jogador da habilidade dele, não pode ficar de foda e tal Tá, o motivo da minha risada do começo Eu só vou mostrar aqui e vocês vão ver Que beleza, que delícia que é jogar FIFA Modo Carreira tão longe Ó É que eu entrei uma vez e agora sumiu a setinha que aparece Eu pisei no time O cara buga, um zagueiro Perdeu 23 de overall Era um dos melhores da posição Do meu time aqui Certo? O volante Perdeu 28 Um cara perdeu um Isso agora Tipo, avancei dois dias no calendário Acabei de chegar Isso aqui aconteceu agora Ó, tem mais Não é só isso, não Verdadeira delícia, cara Ó Meia Perdeu 20 de overall E não são caras tão velhos assim O cara tem 31 O outro tinha 29 O cara de 37 perdeu 50 É, perdeu 18 de overall também Que coisa maravilhosa, né, cara Que coisa maravilhosa O elenco já é aquela gostosura Aquela delícia Você chega e já perde tanto a overall assim Já perde meio time já Delícia, cara Eu preciso ver como que eu vou armar isso aqui Mas aparentemente eu não vou usar esse esquema Eu vou usar o 4-4-2 Que é um sistema mais fechadinho, né Mais fácil de jogar E vamos ver O cara que reclamou lá Eu tenho que ver onde ele está no time aqui Não é esse cara Gonzalo Rodrigues É esse cara aqui, ó Que reclamou Ele aparentemente é o craque do time Vamos botar ele aqui Coisa do certo, certinho Cada jogador na sua posição Eu estou tentando aqui já começar Agilizar as contratações Alguns jogadores sem clube eu já fiz proposta Vou tentar alguns jogadores aqui Que eu sei que são meio baratos Vou dar uma olhada nessa lista do olheiro aqui E vamos ver se a gente consegue alguma coisa Bom, vamos lá, pessoal Vamos usar o que interessa Tentei alguns jogadores Na sequência a gente vai ver se vai dar certo ou não Enquanto isso temos que jogar um mata-mata Uniformes muito parecidos, cara Vai adolir que é o nosso É esse aqui Uniforme 1, uniforme 2 Vamos jogar com o nosso uniforme 1 Os caras que jogam com o 2 O time vai ficar dessa forma aqui 4-4-2 que eu falei Como o time está em último Muita gente está em uma fase, né? Oleirão 36 anos Vou tentar negociar ele Porque dá para negociar ainda Ele não é um jogador que vai aposentar Lateral direito aqui Aparentemente bom 21 anos, 72 de overall Zagueiro razoável também 71 de overall, 26 anos Outro zagueiro aqui 29 anos, 71 de overall Lateral direito Que está na esquerda Não tem nenhum lateral esquerdo Tem 4 laterais direitos O time 7 zagueiros 4 goleiros Eu vou tentar negociar uma boa parte dessa galera aí Olha só Lateral direito de 29 anos 71 de overall Não temos muitas opções de volante Porque a maioria bugou Então eu estou usando esse cara Que é um meio esquerdo aqui Como um volante 71 de overall, 26 anos Esse é o melhor cara do meio campo Um meio campista, né? 77 de overall, 26 anos Meias Eu acho que é o ponto forte do time Tem bastante meias jovens Aqui Esse aqui, por exemplo Tem 19 anos 5 estrelas de skill E 73 de overall Rápido, por sinal 23 anos Aqui o senhor Santiago 73 de overall Também um meia Eles não tem um passe muito bom São mais meias de velocidade O passe deles não é muito bom Pelo que dá a entender Mas são meias rápidas No ataque Temos aqui o Barreto Que é um atacante bem completo Ele é finalizador Ele tem uma boa velocidade Ele tem altura Bate muito bem com a perna esquerda Que não é a boa Aliás, com a perna esquerda Que é a boa E a perna direita Que é a perna ruim Ele tem 5 estrelas de perna ruim Parece ser bem interessante Esse Barreto 24 anos apenas E o Rodrigues Que diz ser o craque do time Estava insatisfeito Lá, enfim Também tem 5 estrelas de perna ruim E 2 de skill 28 anos Ele é uruguaio Um atacante um pouco mais lento Mas bem finalizador também Então esse é o nosso time Basicamente aí no banco Deixei essa galera aqui E muito cara bugado E cara fraco Nessa parte de baixo aqui Que eu vou tentar negociar E tô tentando fazer umas trocas Porque eu sei que muita gente Eu não vou conseguir vender Então vou tentar trocar Pra gente conseguir Passar pra frente Se jogar doidos aí Certo? Tô atrás de alguns goleiros Tô tentando alguns meias também Laterais Se não me engano Eu tentei alguns Vamos lá Vamos ver o que acontece né Lacanxita Real Vai Adoli Contra Real Sociedad É mata-mata hein Véi Boa bola Vamos lá É agora Vou fazer o primeiro Vou fazer o primeiro Bateu pro gol Rodrigues O craque do time Ele falou que ele queria jogar Ele falou que o cara Com a habilidade dele Não pode ficar de forrada Então tá aí ó Primeiro ataque Primeira bola Que veio pra ele Já guardou Como eu falei É destro Mas tem 5 estrelas De perna ruim Então a gente tem um ataque Bem potente aqui cara Vamos Boa Trafa Pogba Bateu Tira daí Rapaz Bate pro gol De novo Não Nossa cara A gente não conseguiu tirar E esse Pogba É o Pogba É o Pogba É o Pogba Bichão Lá O francês Eu só não sei O que ele tá fazendo Aqui cara O cara tá no real Sociedad Velho Olha o goleiro Cara Agora que eu vi O bola meio que passou Dentro dele Ele passou por Nossa Velho De céu A bola passou Embaixo da mão dele Lindo passe Lindo passe Barreto 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 É o nome dele Barreto Que beleza Caiu na perna boa Na perna canhota Mas também como O Gonzalo Rodrigues Não tem muito essa Pra ele não A perna aqui Ele guarda Vamos lá Marcação Bola pra área A zaga Deu uma vacilada Monstra Nossa Cara A zaga Deu uma vacilada Monstra Na primeira bola E na segunda Sobrou sozinho Que isso Cara Achei que ele ia fazer Na primeira Ninguém foi pra bola Pegou no cara Amorteceu E o cara Pegou o goleiro Sem chance Nenhuma Ai 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 A zaga Nossa Tem que ir com mais calma Tô indo muito seco E dando muito espaço Olha Acho que tô de lado É que também o goleirão Não tá achando nada Olha os caras chegando Olha os caras chegando Aí rapá Aí partiu Tô aqui pro meio da área Cruzamento Passou por todo mundo Vai pintar o chute Tem que tomar cuidado Lindo passe A gente me veio tocando Linda Abriu Bateu pro gol Tá lá Cara Que golaço Bati Alimentos Pretensiosamente Porque não é um gol Muito fácil De se fazer Por faquinhos Esse chute De frente Geralmente o goleiro Cata Mas foi lá no cantinho Olha lá 3x3 Que jogo é esse Gonzalo Rodrigues Aí a casa cai Rapaz Isso aí é casacar E o cara manda pra fora Nossa Já tá comemorando Cara Não tem como errada ali Nossa Véi A gente tem dois atacantes Muito bons Já deu pra perceber Isso já Calma Calma Vem balão Pra área Eu vi gol do Pogba Ele joga bem avançado Aqui Cara Barreto É agora Barreto É agora É agora Puta cara Lento Mano Vamos Vamos Giro Opa O cara foi agarrado O cara O cara desistiu também Da jogada Dá pra ganhar Ainda é agora Só fazer o toque Vou fazer o gol Gonzalo Rodrigues De novo ele É o craque 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 Não tem essa Beleza Eu inverti os dois atacantes No intervalo Porque o canhoto Tava na direita E o desto Tava na esquerda Então eu acho melhor Jogar ao contrário Porque aí ele tem a opção Sempre de bater no canto Do goleiro Como foi esse caso Aqui Mesmo que ele tenha Cinco estrelas de perna Ruim É sempre melhor O cara bater Com uma perna boa Então o canhoto Você vai conseguir bater Assim E o desto Vai bater do mesmo jeito Só que do outro lado Igual o Devante faz Tá aí final de jogo 4 a 3 Conseguimos a vitória Que beleza Melhor em campo A Gussa Santiago Eu achei que ia ser O Gonzalo Rodrigues Que foi um cara Que fez os gols aí O Casemiro Que eu falei Que eu achei Que eu tinha visto Na verdade É aquele Que é Casismora Que é do nosso time Na verdade Olhando rapidamente O nome Parecia Casemiro Mas não é não Casismora Ou Cases Mora Ganhamos Eu não sei Se aqui é dois jogos Eu não sei bem como Que funciona essa Copa da Espanha Tem que dar uma olhada Porque é uma Estilo É Copa do Rei Isso aqui na verdade Aqui tem um nome genérico É só o primeiro jogo Tem o jogo de voto A gente ganhou o primeiro Então é só Tranquilidade no segundo Tem muita notícia aqui Vamos ver Ó Jogadores aceitando Coletivo de impressa Vamos dar uma Elogiada Ó A gente vai enfrentar o Málaga Que é um dos times Que a gente podia ter ido O Agussa Santiago está agradecendo Pela confiança Enfim Isso aqui é notícia velha Três jogadores aceitaram E esse meia aqui Não aceitou Porque ele não É a função Sempre a função Ele quer ter uma função Mais importante Eu coloquei acho que Jogador para elenco Alguma coisa assim Colocar importante no time aqui Eu sei que depois Esses caras reclamam Aliás Eu acho que eu coloquei Futuro titular Vamos colocar jogador para elenco Que daí é mais fácil Ó Os jogadores que eu estou tentando Um zagueiro Um meia esquerdo E um MC MC está crucial A gente conseguiu Então vamos aceitar ele aqui Zagueirão também Porque eu vou tentar Fazer negócio Com os zagueiros Que a gente tem E o ME também Esse casal Aqui não deve ser Nenhum Pelé Mas algum cara Que nos ajude Como eu falei Não é o setor Que mais precisa de reforço Mas sempre bem vindo Um cara de habilidade Cara jovem Vamos ver Como é o overall Esses caras que chegaram Olha só Broadhead Um volante De 70 de overall Vai ser utilizado Certamente Cazares Um ME de 70 Também Bem decente Bem rápido Bem parecido Com os que a gente tem E esse Bricks Um zagueiro Um pouco mais fraco De 67 de overall Mas a gente está também Muito carente de zagueiro Ó Tem alguns aqui De 67 Só que tem mais idade Esse tem 21 Mas esse aqui tem 29 Esse time titular Eu vou tentar vender Ou Sei lá Trocar Fazer algum dinheiro Alguma coisa com eles Por isso Eu precisava de pelo menos Um zagueiro aqui Apesar de a gente já ter 7 Mas como eu falei Muitos são fracos A gente vai dar um jeito De sumir com os caras Olha só Pessoal Estou tentando Algumas outras contratações O senhor Jin Po Choy Que é aquele cara De 16 anos Lá da Copa do Mundo O coreano Estou tentando Ele só que eles falaram Que ele chegou a pouco tempo Porque eu acabei de subir Ele da base de fato Então não vai dar Para contratar ele agora Mas vou manter ele na lista Debramani Tentei Por curiosidade A contratação dele A gente não tem grana Ele Está com 83 de overall Tipo Ele está bem caro Apesar que ele Me deu uma parada No tempo Ele está Isso daí Já faz umas duas temporadas Cara Que ele está estacionado Nesse 83 Valendo esse mesmo dinheiro E ganhando 8 mil Está meio estacionado Tentei o Rodrigues aqui Que é o nosso melhor jogador Gonzalo Rodrigues Que vale acho que 7 milhões 8 milhões Algo assim Só para ver mesmo Mas realmente Não vai ter esquema A não ser que a gente Voltasse uma grana Que não é uma coisa Que eu gostaria de fazer agora Esse jogador aqui Eu tentei ele Inclusive já fez Eu tentei uma troca De um jogador por outro Aí eles falaram Que gostaria Do jogador que eu ofereci Mais um milhão e novecentos Eu coloquei um milhão e meio E estou esperando a resposta Que vai ocorrer Depois do jogo Aqui E aqui o Konko Que é o goleiro Que é o Regin do Lohi Eu fiz uma proposta Por ele Na verdade uma troca Eles aceitaram a troca Mas eles querem Três milhões e quatrocentos Eu coloquei Se não me engano Um milhão e quatrocentos E vamos ver Se dá algum esquema Certo Enquanto isso Vamos avançar mais um pouco Mais coisas rolando Temos uma proposta Esse aqui é um outro cara Também que eu estou tentando Esse cara é um goleiro Me parece muito bom Também Eu estou tentando trocar Jogadores com ele Mas só que está difícil Estou tentando aqui O Goldar Gomes É um goleiro que parece Muito bom Ele está de 67 a 73 de overall Tipo a variação que tem lá Não dá para saber bem O overall dele Mas é um cara que aparentemente É bem foda Esse cara aqui Eu não lembro quem é Só sei que eu tentei Alguma troca também Estou tentando trocar Porque estou com muito jogador No elenco Ah esse cara é um lateral direito Que me parece muito foda também Eu tentei uma troca Com esse Goldar Gomes Que é o nosso zagueiro De 26 anos Como não deu certo Cara Vamos tentar um outro cara Eu tenho um lateral direito Aqui razoável Que eu posso tentar Trocar com ele Seria um pelo outro Basicamente Tem esse goleiro também Que vale algum dinheiro O lateral direito Está por aqui Não sei se eu já passei ele ali Tem um lateral direito Que é mais jovem Não é esse de 19 anos Eu acho que eu já fiz a troca Na verdade Porque eu fiz a troca De alguns jogadores Eu acho que eu já mandei Embora o lateral Tenho quase certeza Porque ele já tinha Que ter aparecido aqui já Já deve ter ido Já numa troca Que eu fiz A gente pode trocar Nesse Salsa Sais aqui Vamos ver se vai Eu não sei bem O overall desse cara aqui Mas ele parece ser Bem interessante Temos uma proposta Aceita Esse cara aqui É um meia Sem clube Eu não sei se esse cara É bom ainda Aparentemente é Esse aqui é o goleiro Que eu mostrei Temos uma proposta Para um jogador nosso Um lateral direito O Sassuna Eu não vou nem aumentar Cara Não vou nem tentar Melhorar isso aqui O cara não vem jogando Então vamos lá Vamos aceitar Do jeito que está mesmo Beleza Vamos para o jogo Isso aqui é um jogo de liga Vamos começar a subir O time do Valladolid Tirar desse buraco Vamos fugir da série B Olha os caras chegando Quase Finalização estranha Tem um carrinho Vamos lá Barreto Vamos lá Barreto Nossa que trava Sobrou Bateu para o gorro O goleiro catou Vamos vamos Nossa Bom passe do Barreto Para dentro deles Mora Para fazer Mora Está lá Mora Que bela jogada Do Luiz Barreto Esperou a passagem Tocou Mora Chegou tranquilo Fez um giro E aí só deu Um toque para dentro Ele já matou o cara E aí mandou o foguete Calma Calma Ah zagueiro Não faz isso O que você tem que vir Não tem nada Que ir para a bola Vai tomar o gol Ah cara Que nojo Não tinha nada Que o zagueiro ir para lá Foi só para patinar Ridículo Jogada controlada A gente tinha o maior número Ali Ah mano Porra Desanima de tomar Esses gols Gol que não é Erro meu Erro do jogo Que nojo Não sei se vocês Sacaram o que eu estou falando Que é o seguinte Vou pegar uma tela Mais de cima Para poder entender Ó O cara Vinha com a bola Esse cara aqui Esse zagueiro Não tinha nada Que esse cara ir na bola Era só cobrir Estava aqui Beleza Era só esperar Estava na cara Que ele ia lançar Aqui embaixo Era só cobrir Só que eu estava Controlando o cara Da chuteira vermelha Porque eu tinha que Tentar matar a jogada Antes dele lançar Era só cobrir Era só esperar Não O que o cara faz O cara vai lá Dar um passo Para lá Cara Olha Era só ele vir Para a esquerda Aqui para baixo O que ele tinha Que ir lá para cima Para dar essa patinada Para dar essa patinada Aqui Para o cara sair sozinho Aí o cara vai fazer O gol mesmo Era só esperar Era só fazer uma linha E ir descendo aqui Não ia acontecer nada Mas não O cara vai patinar lá Beleza né Vamos lá filhão Vamos lá Faz o gol Da trave Ai 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 Ansald Arranca o cruzamento Bola para o meio Da área Sobrou Barreto Chora Gol bugado Tá aqui também Gol lixo Para nós Gol de falha do jogo Para os caras Gol de falha do jogo Para nós também Olha que beleza Olha que bugada Lixosa E aí sobe sem goleiro Zero a zero Um gol para cada lado E vem trabalhando bem Caçares Caçares Olha que habilidade Olha que toque bonito Isso sim É uma jogada linda Cara Na trave Isso é uma jogada Bem feita Faltou a finalização Decente do Moro Ali Fazer essa marcação Pode deixar Tocar assim não Não pode tabelar assim não Bateu o goleiro Que defesa Vamos lá Bola para a área Que defesa Do Marinho De novo Tira daí Rapaz Zaga não ajuda Zaga não ajuda Os caras não conseguem tirar não Nossa Luiz Barreta Pelou para a capoeira Nossa que rapa velho Só amarelo né Luizão Nossa que rapa no cara Se acerta Ia catar sem mais ninguém Era o último zagueiro O cara já tinha dado um caim Aí o Luiz Barreto Deu uma rapa Calma Calma Não Não Essa bola aí Quando você vê viajante Você já sabe qual é esse gol Vamos lá Barreto Vamos lá Barreto Acredita Acredita Barreto Bateu para o meio Cai O do Barreto Já foi um chute para o gol Só para constar né E aí o outro cara chutou Só que na verdade pegou no cara né Não foi diretamente para fora Nem sentia para o gol Mas pelo menos não ia tão longe Tá aí o final do jogo É mais uma vitória Marinho Talvez o melhor em campo hein Sei não Ele catou bastante cara Valeu Marinho 8.4 Luiz Barreto lá no ataque Muito bem 7.9 O Mora Tem algumas contratações aqui Nesse jogo Cazares Bernjan E Brodhead Os volantes ali Né O Cazares é o meia Mas enfim Esses três foram contratações Depois eu vou mostrar melhor Cada cara Enfim Vamos passar as coisas aqui Depois eu dou uma detalhada melhor Bom pessoal Vamos lá Vamos para o último jogo aqui A partida de volta Depois eu vou mostrar a classificação Mas saibam que a gente já saiu do rebaixamento Com aquela vitória Então vamos lá Jogo de volta Real Sociedad Agora joga em casa Nosso time com alguns caras cansados Eu estou percebendo que esse Ansald Cara não tem muito fôlego não Fôlego do cara Apesar de ser 63 Ele cansa muito Ele cansa durante o jogo Tipo o descanso dele Entre o jogo e outro É muito alto É muito demorado também Já vi que o cara não é um dos melhores jogadores não Em relação a fôlego Lateral direto Eu não sei se esse cara é o melhor Mas aparentemente é Esse Sanz aqui A gente fez algumas vendas Algumas modificações aqui Aliás Uma venda e algumas trocas Então Tem dois caras que se chamam Goldar Gomes no time Ó Beleza Agora que eu vi Cara Que delícia Bom Acho que não tem muito o que mexer Aqui está todo mundo Que tem alguma qualidade No time titular já No banco aqui Não tem muito o que mudar também Vou tirar só esse cara aqui É isso aí Vambora O jogo Gonzalo Rodrigues Gonzalo Rodrigues Escapou bem Toca para o meio Cara O cara não toca Ruli Se eu não estiver enganado É o goleiro argentino Da seleção Vamos Goleirão Viaja não Parça O Juizão Melou Melou O jogo Já no começo Cara 20 minutos Aí O Juizão já inventando aquele pênalti Daquela inventada O que foi Marinho Estava na bola Beleza O que foi Ah Caramba Meu Deus Tanto que o cara voou É isso Que é isso Vamos lá Marinho É você É você É você Vamos lá Estou se ligando Que você vai catar Vamos lá Partiu Partiu É no meio Não Deus do céu Tem bola para a área Camará Teve a chance de matar Esse jogo Barreto Bom passe Gonzalo Rodrigues Está impedido Está impedido Tinha limpado Até goleiro Gonzalo Rodrigues Para bater Colocado Que fraco O goleiro soltou Barreto Chuta Para o gol Filho Bola fechada Camará Está perdendo O gol Luiz Barreto Luiz Barreto Luiz Barreto Luiz Barreto Luiz Barreto Passe é bom Gonzalo Gonzalo Para matar Esse jogo Gonzalo O cara Quer chutar De esquerda O cara Tem 5 Estrelas De perna E o cara Quer chutar Ah Véio Do céu Guerreiro Se ajeitou Cruzamento Camarai gigante O pena Errou Vamos Sanz Boa Está lá Final de jogo É vitória É empate Que resultou Em vitória A gente ganhado O primeiro jogo A gente empatou E passou Era o que mais importava Estamos às quartas De final Da Copa do Rei Barreto O melhor e-campo Foi um jogador Dos caras É isso mesmo Nossa Como assim Como assim Olha só Nossa Olha esse Olha esse sacode Do Real Madrid O Barcelona Foi eliminado O Real Madrid Meteu 7x2 Mano Eu não sei Que time é aquele É o Almeria Eu acho Não tenho certeza Valência ganhou Atlético De Bilbao Caiu também Perdeu pro Málaga O Real Sociedad Caiu O Celta Caiu E o Real Madrid O Barcelona Caiu Cara Como assim Perdeu pro Deportivo La Corunha Como Cara Por falar nisso A gente teria que tentar O Regen do Messi Mas a questão Que a gente não tem Muita grana Olha quantos jogadores Estão acontecendo coisas Olha a solicitação de verba Que eu fiz 10 milhões Eu sabia que eles iam falar isso Que tipo Não vimos os trabalhos suficientes E tal Quando você chega no time Não dá pra pedir verba Isso é uma bosta Olha só Temos aqui um cara Pra ser vendido O Jagueirão Veiga Vamos aceitar Né mano Rayo Vai Ecano Vai levar ele Certo Temos aqui Caras que não aceitaram O goleirão Esse outro cara Esse cara aqui aceitou Eu não lembro bem Quem é esse cara Ele é um MD Ele aceitou a primeira parte Da contratação Tem que aceitar o resto agora Bom Ele tá fundamental lá Vamos colocar ele importante aqui Porque eu acho que fundamental Ele não vai conseguir ser Tá O goleirão Xin Li Eu tô tentando Tô tentando lateral direito também Que se chama Li Ambos Do Orleans Eu tentei Dar um nosso atacante aqui Que tá insatisfeito Que vale uma boa grana Por sinal Mas eles não quiseram Esse aqui ó 4.700 Ele vale Mas o Li também É bem valioso Então eles não vão aceitar Provavelmente Teria que Despachar algum cara Mais foda aqui Pra conseguir pegá-lo O problema aqui Não tem muito quem Né Tem o Gonzalo Rodrigues Que é o melhor atacante Junto com ele Tem o Barreto Que na verdade Vai ser melhor que ele Né Porque tem menos idade Vale mais já Tem aqui o Mora Que é um grande meia Também Não tem muito Quem despachar Mano Tem muito meia novo Aqui Que não faz sentido Despachar pros caras Esse Ansalde Seria uma boa Se a gente passasse pra lá Mas apesar que ele é O nosso melhor Marcador Nosso volante ali De mais contenção Até porque a gente Tá meio carente disso Bom Não sei Vamos ver Eu vou tentar aqui Algumas coisas Depois no próximo vídeo Eu volto com algumas novidades Pra vocês Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido Deixem o like aí Vamos tentar chegar Aquela pequena meta De 500 likes Quem curtiu Cara Gostou Clica no botãozinho aí Não vai gastar Nem um segundo Da sua vida E vai me ajudar muito Certo? É isso aí E até mais Tchau